Auto Life Brasil, novo jogo de carros brasileiros estilo vida real. Essa porra é um 7 em 1, meu irmão. É isso mesmo, rapaziada. Hoje vamos estar conferindo aí o grande lançamento da Direction Games, certo? O Auto Life Brasil, mano. Um joguinho de carros brasileiros, rapaziada. Meio que numa pegada vida real, certo? Mano, o jogo tá prometendo, tá? Bom, como vocês podem ver aí, já estou aqui no menu inicial do game, certo? O menu que tem a sua interface bem interessante. Já dei uma mexida aqui nas qualidades gráficas do jogo. Coloquei tudo no talo, mano. Vai ser até bom pra gente ver se o celulazinho vai conseguir rodar o game de boa nas configurações mais altas, tá ligado, mano? A única coisa que eu deixei de dizer que vale aqui mesmo foi as sombras, mano. Porque eu acho que não fica uma parada tão da hora na gameplay, não. Pegou a visão, rapaziada? Bom, vamos dar uma explorada aqui na loja de veículos, mano. Logo de cara aqui, temos a Saveiro Surf, certo? E da hora aqui no vídeo, rapaziada, mostra ali o ano do carro e aparentemente o valor, certo? A Saveirinha aqui é o veículo grátis do jogo, certo? Estamos aqui meio que numa espécie de garagem, barra oficina, mano. A parada tá massa aqui, tá ligado, mano? Tem vários objetos fazendo parte do cenário aqui. Gostei, gostei, rapaziada. Bom, temos aqui também uma Kombi, certo? O ano 95, outro veículo grátis aqui. Um Volkswagen Fox, se eu não estou louco, certo? O veículo tá custando 40 mil reais. Temos aqui também uma Amarok Zona, mano. 80 mil doletas, meu pirraia. Putz, viado. O bagulho tá ficando muito salgado pro meu gosto, tá? Bom, temos uma SUV aqui também custando 120 mil reais, mano. E por último, pelo menos até o momento, temos ela, rapaziada. A Lander Rover Evoque, certo? Custando 150 mil reais, mano. Esse carro é invocado de verdade. Aí, já saquei aqui, mano. A Saveirinha, tá ligado? Veículo grátis do jogo, na humildade, tio. Pô, mano, tô quebrado na emenda, tá ligado, rapaziada? Primeira gameplayzona aqui, tio. Pô, ainda não trabalhei, não tô com uma lote. Se eu tivesse com o Titi, mano, já ia sacar logo uma Amarok Zona, uma Lander Rover Evoque, pegou a visão, mano. Mas, pô, tamo começando nosso progresso, nossa vida agora, tá ligado, tio? Então, vamos aqui na Maciota de Saveiro mesmo. Pegou a visão, rapaziada? Tá, mano? Antes da gente continuar, ô, editor, no caso, sou eu mesmo. Solta aí o resultado da enquete, mano, que eu lancei no canal. Pô, rapaziada, vocês escolheram dar rolê com os Brods do que dar rolê com a mina na garupa de vocês, mano. Véi, vocês são uns brincantes, mano. O maior papo de Rambela é só isso aí, tá? Tá, vamos dar um jogar aqui agora, mano. Escolhi aqui a Saveirinha. Multiplayer não está disponível ainda. Vou entrar aqui no modo normal. Aí, mano, nasci aqui meio que numa espécie de garagem improvisada, tá ligado? Tá protegendo nosso carrinho de estar levando chuva e sol? Tá protegendo, mano. Então, tá valendo, tá ligado? Aparentemente, a gente mora aqui na parte mais alta da favela, mano. Inclusive, daqui, a gente tem visão praticamente da cidade todinha. Curtir, hein, mano? Vamos dar partida aqui na nossa carangavé, mano? Olha, gostei do somzinho aqui da partida do carro, tá? Deixa eu ver se o ronquinho tá da hora. Ih, tá gostosinho também, hein, mano? Ali, aparentemente, é nossa casa. Que, inclusive, vou dar uma olhadinha agora. Tá aqui nosso personagem chavão, ó. Pô, camisa da Nick. Tá chavão, mano. Movimentação dele tá insana. Barbearia 2, mano. Salve, parceiro. Quer deixar esse cabelo na régua? Ih, caraca, mano. O barbeiro logo soltou o papo pra cima de nós. Pô, tá aqui nossa casinha, mano. Tem uma alpia aqui pra gente lavar os pratos sujos. Um fogãozinho, uma geladeirazinha com alguns recados na porta. Uma mesinha aqui de madeira também, mano. Ô, humildade de nossa casa, tá? Aparentemente, a gente mora sozinho aqui. Somos um lobo solitário, tá ligado, rapaziada? Caminha de solteiro. Criado mudo. Guarda-roupazinho de solteiro também. Pô, tá da hora o nosso barraquinho aqui na favela, tá? Queria nem falar nada, mano. Agora vamos dar uma chave aérea aqui na quebrada, mano. Tô louco pra dar uma explorada aqui no game, tá ligado, tio? Oficina do Andro. Pô, deixa eu colar aqui e ver qual é que é das ideias aqui, mano. Aí, Andro. Cheguei, meu pirra. Ih, caralho. O mecânico ali, mano. Queria nem falar nada, tá? Mas tu é feião, tio. Skins. Nossa, mano. Tem sistema de skin aqui no bagulho, viado. Pô, logo menos quero testar essa parada aí, tá ligado, mano? Bom, como eu não estou preparado pra colocar skin, nem sabia que tinha. Então eu vou colocar uma corzinha simples aqui mesmo. Pô, um branco fica da hora, tá? Pô, mas eu acho que eu vou deixar o carro verdão, tá ligado? Famoso lanterna verde na situação. Rodas. Tem esse joguinho de roda aqui que ia ficar gostosinho no carro, porém... Tô sem money, tá ligado? Isso aqui ia ficar feião. Orbital. Ia ficar chave. Pô, isso aqui também é diferenciado, tá? Ia ficar peso nesse carrinho aqui, mano. Putz, foda que eu tô quebrado na emenda, mano. Luzes, deve ser o quê, mano? Farol do carro, né? Pô, vou tacar um xenonzão vermelho aqui. Tô nem vendo, tio. Suspensão. Atenção, rebaixar o veículo poderá afetar o engate da carretinha. Foda-se, mano. Eu nem peguei a carretinha abaixo e saí, mano. Tirar uns golinhos aqui da suspensão dianteira. Da traseira também, mano. Mas vou deixar um pouquinho mais alta, tá ligado? Acho que a fita ficou chave, mano. Essa nave aí ficou top. Parabéns, irmão. E caraca, mano. O maluco já soltou o verbo aqui pra nós. Pô, da hora, mano. Isso aí aqui. Pô, precisaria tá arrumando um trampo, tá ligado, rapaziada? Fui ali no barbeiro. O barbeiro não fazia fiado, mano. O cabelo tá mal grandão. Tô matando o barbeiro de fome. MP, materiais de construção. Tem emprego aí pra nós, mano? É só isso que eu quero saber. Pior que tem, mano. Entregas. Primeiro destino aqui vai lá pro campo de futebol. Vão pagar 900 conto pro pai. Aí tem um fretezinho aqui lá pra casa do Wilson. Vão pagar 700 reais. Tem outro destino aqui lá pro Mercadim, mano. 600 conto. E tem uma obra aí pra gente levar alguns matérias pra lá também, ó. Vão pagar 1.100. Sabe qual é do bagulho, mano? Vou pegar esse fretezinho aqui pra lavar lá pro campo de futebol, tá ligado, mano? Ih, caraca, mano. Ó que da hora, rapaziada. Mostra aqui os matérias que você tá carregando, mano. Pô, realismo, né, tio? Então deixa eu me sair aqui. Já sujamos aqui a roda da Saverona, tá? Aí não, mano. Tem que passar no Lava Jato depois. Colocar aqui na primeira pessoa, ó. Quebra-molazinho, bem BR. Pô, o jogo tá da hora, mano. Dá aquela olhadinha aqui pros lados, né? Pô, vou passar aqui na frente do Civicão, mano. Vamos lá dar uma esticadinha aqui, calma. Dá ali mais quebra-mola. Vou dar uma esticadinha aqui na frente do... Ai, caralho. Mano, eu sou muito toque, pô. Ó. Caraca, viado. Ih, caralho, segura, mano. Opa, isso, rapaziada. Morradazão aqui. Ele conta direitinho a velocidade que eu tô, hein? Vai passar mais de 60 aí pra tu ver? Vai, pra tu dar dinheiro pro governo? Moscando aí? Pô, semáforo tá verde, rapaziada. Acelera isso aí, irmão. Pô, a entrega é aqui na frente, mano. Bora, tiozão da ambulância. Vai da frente, irmão. Pô, precisando farmar um dinheiro aqui, esses caras ficam de tiração com a minha cara. É que é a entrega, tá? Vou deixar o carro aqui. Sai do veículo para finalizar a entrega. Tá. Mandar um salve aqui pro Wilson. Alô, Wilson, arrombado. A entrega tá aqui, mano. Receber pagamento, ó. 900 conto na conta do pai, tá? Pô, mano. Já dá pra gente dar uma brincada aqui na cidade já, viado. Aí, mano. Trabalhei pra caramba já, tá ligado? Tô cansado. Tô com fome, mano. Aí eu parei aqui na Praça das Árvores. Pô, vou comer um pastelzinho com caldo de cana ali na barraca da tiazinha, mano. Pô, também sou filho de Deus. Respeta a nossa história, irmão. Calma aí, tiazinha. Serve um caldo de cana aí pra nós, tio. E aí, amigão. Afim de comer um pastel hoje? Ih, caralho, mano. Não é tiazinha não, é tiozinho. Pô, quero mesmo, irmão. Pô, mas aí também é sacanagem, né, mano? Caldo de cana, 50 conto. Copa de caldo de cana, pô. Pastel de queijo, 40 conto. Ô, irmão. Se chamar a polícia aqui pra tu, vai dar bom pra tu não, irmão. Caraca, viado. Me dá aí esse caldo de cana, esse pastel de queijo. E aí, amigão. Afim de comer um pastel hoje? Ah, vai se danar, irmão. Pastelzão mó caro, viado. Paguei sob protesto, tá? Logo menos eu ligo pro 190 aqui e dá bom pra tu, mano. Caraca, viado. Ladrão! Vai vazar aqui agora. Aí, mano. Passar de gavazinha aqui, de ladinho, quebra. Pô, carro rebaixado, cês tão ligado, né, mano? O carro tá 2 metros de altura do chão ainda, mano. Mas eu rebaixei, tá ligado? Tá gravado aí, mano. Bom, eu coloquei aqui no GPS pra marcar o posto de gasolina mais próximo, tá ligado? Que eu vou encher o tank aqui da nossa caranguinha velha, mano. Acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui também, tá ligado? E aí, chefe, quer completar o combustível? Ih, caralho, mano. Até o frentista fala com nós aqui. Pô, está leque. Pô, irmãozão. Completa esse tank aí na moralzinha, fi. Ih, caralho. Completa não, mano. Putz, foi quase o meu dinheiro todinho aqui agora, mano. Bom, acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá ligado, rapaziada? Tá bom demais por hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui da gameplay, tá ligado, meu truta? Se gostou já sabe, né, papai? Deixa o lequezão aí no vídeo, mano. Não vacila com o malvadão, não, tio. Deixa o pé, tipo, como? Fortão, tá ligado? Então deixa o lequezão aí, mano, pra dar aquela fortalecida. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho e seja bem-vindo à tropa do malvadão. O vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês quiserem mais vídeos nesse joguinho aqui, mano. Tem segredo não, tá ligado? Deixa muito like aí no vídeo. E comenta muito aí também pra criar um engajamento na medida que eu fui vendo que vocês realmente estão gostando aqui do vídeo. Aí eu vou soltando mais vídeos, tá ligado? É basicamente assim que funciona mesmo. Pegou a visão, rapaziada? Então é isso, mano. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Só mais duas palavrinhas, papai. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.